Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você Provérbios no capítulo 10. Nós estamos numa série maravilhosa do livro de Provérbios. Acompanhe comigo. Provérbios de Salomão Um filho sábio alegra o seu pai, mas um filho insensado é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça leva, livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas o desejo dos ímpios ele rechaça. O que trabalha com mãos remissa empobrece, mas a mão do diligente enriquece. O que a junta no verão é filho prudente, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Pênsons caem sobre a cabeça dos justos, porém a boca dos ímpios esconde a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato parlador cairá. Quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o insensato parlador cairá. A boca do justo é manancial de vida, porém a boca dos ímpios esconde a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesoram o conhecimento, porém a boca do insensato é uma destruição iminente. Então aqui, meu querido, você pode aprender a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Nesse texto que eu ditei para você, você pode perceber a diferença das pessoas justas e das pessoas injustas. Então, você precisa tentar analisar a que quadro de pessoas você pertence, a que grupo de pessoas você está pertencendo. Se são as pessoas justas ou se são as pessoas injustas. Se são as pessoas que fazem o bem ou que fazem o mal. Está aí para você. Está aí diante de você esses dois caminhos para você tomar e seguir um deles. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.